A primeira vez em que eu ouvi Alex Poatan falando sobre Israel Adesanya foi no portal do Vale Tudo. O brasileiro nem era duplo campeão do Glory e nem ensaiava uma migração para MMA. Ali, naquela oportunidade com Marcelo Alonso, que também é correspondente do site Sherdog, um dos maiores dos Estados Unidos, o brasileiro podia ter tirado todo tipo de onda e virado notícia em todos os sites de MMA do mundo. Por quê? Porque Adesanya era absolutamente dominante, número 2 peso por peso, e no momento não tinha adversário à altura. Então ele tinha a faca e o queijo na mão para dar o pontapé inicial na rivalidade. Não deu. O que o Poatan disse foi algo na linha de a verdade é que o Adesanya é embaçado, não tenho muito a dizer além disso. O cara sabe bem a dificuldade que foi vencer o nigeriano duas vezes. Sentiu a dor, sofreu a preparação, teve dúvida e decidiu não mentir para si mesmo. Aliás, essa é a pior forma de enganação que existe, quando você engana a si próprio. E é bem possível quando mentir vira um hábito e você faz isso por tempo suficiente. Poatan podia facilmente cair na armadilha de repetir o mantra, que fez isso duas, três vezes e podia facilmente repetir o feito, moleza. Mas não o fez porque sabia que o rival estava à altura e podia facilmente ter a sua própria noite de caçador. É claro que depois, quando eles entraram em rota de colisão de novo, tiveram lutas anunciadas, rolou aquela licença poética, aquela promoção, provocação. Mas ainda assim, tudo se manteve no campo da competição. Vocês sabem quem é o melhor, quem interfere no mental do outro, quem é freguês de quem. Mas em nenhum momento, nenhum dos lados extrapolou para soberba, porque ambos sabiam exatamente o que os aguardava. Um dia antes da luta, o staff do UFC pediu para o Poatan definir vários lutadores com uma palavra só. De novo, ele podia ter zoado o Easy de todas as formas, ter mandado um filho ou freguês só para descontrair. A palavra selecionada foi guerreiro. Esse é um respeito até poético. Com exceção do lance lá do filho, né, que é uma coisa boba e estava entalada na garganta do cara, a exata mesma coisa aconteceu do outro lado. Primeiro que a Dessânia nem de longe provocou Poatan para a luta, como fez com outros adversários, né, como no caso do Borrachinha. E assim que conseguiu a tão sonhada vitória, também podia ter tirado toda a onda do mundo, mesmo com o placar estando 1 a 3, porque ele deitou, apagou o rival. E esse foi o último ato. Joe Sonnen, por exemplo, costuma dizer que comemoraria como se fosse o fim do mundo se John Jones tivesse perdido o cinturão para ele por causa daquela lesão, aquele dedo quebrado no final do primeiro round. Quando soube que Poatan subiria de categoria, demonstrou alívio, desejou boa sorte para os meio pesados, porque aquele cara era um filho da p*** para se lidar. Passadas algumas semanas, o atual campeão dos médios ainda proferiu essas belíssimas palavras no Instagram, quer dizer, no Twitter, abre aspas. Nossas lendas individuais sempre estarão interligadas pela história que contamos com a nossa linda violência. Sou muito grato por essa rivalidade. Sou grato por você ter me batido, me forçou a crescer, me deixou melhor. Agora fiz o mesmo por você. É o presente que continuamos dando um ao outro. Um salve para o guerreiro do Brasil, Alex Poatan Pereira. Só um contexto, o Izzy estava comentando algumas imagens gravadas pelo UFC logo depois da luta, ali nos bastidores. Mas você vê a clareza de pensamento e a gentileza de um cara que, além de ser muito inteligente, tem muitos anos de terapia, análise nas costas. Aliás, eu faço uma vez por semana também há bastante tempo, e recomendo a todos que façam o mesmo. É claro, pode ser que toda essa beleza só tenha sido exposta porque o cara venceu. Então o coração está quentinho, cheio de boas emoções, querendo abraçar o mundo com gratidão. Se tivesse perdido pela quarta vez, talvez demandasse mais uma década de terapia para botar algo bonito do tipo para fora. O meu ponto nesse vídeo é que tanto o Izzy quanto o Poatan são lutadores fora da curva, absolutamente diferentes. E não estou falando só de genética privilegiada, força de vontade e história de vida. Essa rivalidade, talvez uma das mais técnicas da história dos esportes de combate, que não acabou, diga-se de passagem, só foi possível porque os caras pensam assim. É claro que promoção, provocação, faz parte do negócio. Mas viver no mundo real, com os pés no chão, vai ser sempre mais fácil quando o que está dentro é exatamente o que você bota para fora. Porque quando você cria uma coisa, bota para fora um personagem, uma invenção, algo que não é exatamente o que você acredita e repete por tempo o suficiente, pronto, você se enganou. Izzy e Poatan, e posso citar Jorge Sampieri e Mike Tyson, são campeões que falam abertamente sobre medo, pânico, respeito ao desafio, tudo isso, coisas absolutamente inatas a lutar perante milhões de pessoas. A minha grande dúvida é, por que mais lutadores não seguem esses exemplos? Por que o nosso esporte está dominado por falácias, falta com falsa confiança e tantos personagens? É pela promoção, pelo dinheiro? Mas o Adesanya é o segundo lutador mais bem pago do MMA, Ah, o Poatan está subindo para o meio pesado como o mais popular da categoria. O Conor McGregor, que é o primeiro, ele não é um personagem, ele é caótico daquele jeito mesmo. Então ele está sendo, de alguma forma, fiel a si próprio. A verdade, a vulnerabilidade, quando se tratam de campeões temidos, porque o povo quer resultado, te aproxima muito mais desse povo. E esse indivíduo, que ousou ser transparente, ainda enxerga a situação com muito mais clareza. Está aí uma dúvida que eu de verdade tenho. Por que não encontramos mais Adesanyas e Poatan? E claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessas declarações do Adesanya, da postura do Poatan? Como eles se tratam, né? E como eles tratam essa rivalidade tão acirrada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, clica na mãozinha positiva, deixa o seu like para a gente ser recomendado pelo YouTube. E não percam a resenha de ontem. Ficou muito bacana falando sobre uma fusão gigantesca no MMA. O Belator está à venda e pode ser comprado por PFL, One Championship ou até pelo UFC. Como seria a importação do plantel de talentos do Belator para esses outros eventos? Você confere tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.